A Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, adiou mais uma vez o reinício das aulas que iriam começar na próxima segunda-feira. A decisão foi tomada pela reitoria da instituição e foi logo após uma reunião da diretoria das unidades acadêmicas, por considerarem a universidade estar sem condições de funcionamento. Este é o sexto adiamento das aulas da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A princípio, a previsão era que os estudantes voltassem a estudar no dia 16 de janeiro. Depois, essa data foi alterada para o dia 30 do mesmo mês. E logo em seguida, a reitoria determinou que os alunos voltariam às atividades no dia 4 de fevereiro, onde mais uma vez acabou alterada para o dia 13. E segundo o diretor da unidade de Nova Friburgo, Ricardo Barros, que falou com nossa equipe por telefone, desta vez a direção da universidade não estabeleceu um novo prazo para a retomada dos trabalhos. Não vai iniciar dia 27 porque a negociação com as empresas terceirizadas ainda não avançaram um pouco as negociações, mas ainda não concluíram. Ele ainda falou que uma nova avaliação conjunta deste quadro geral será realizada na próxima semana. Que as negociações terminem, se concluam na terça-feira, dia 28. Dia 29 vai ter nova reunião do Fórum de Diretores com a reitoria para avaliarmos se os serviços de limpeza, manutenção de elevadores, restaurante universitário, no caso da UERJ Maracanã, do Campos de Maracanã, terão retornado ou não. Aí vai haver nova reunião para avaliar. Segundo o diretor, a unidade de Nova Friburgo precisa de serviço de limpeza. Para nós em Friburgo, esse céu no momento é a limpeza, não é? Porque coleta de lixo, essa toda outra restaurante universitário, nós não temos ainda, né? Fora a questão salarial, né? A Bolsa dos Estudantes, que esse assunto é um assunto importante de se considerar, mas que, vamos dizer assim, não é crucial para o funcionamento. Se não tem limpeza, não tem como a gente botar 700 alunos no Campos de Friburgo. E foi divulgado nesta sexta-feira que o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, irá reduzir em 30% os salários de professores e funcionários da universidade. E, de acordo com o diretor Ricardo Barros, medidas serão tomadas contra essa decisão. É, uma notícia chocante, né? Que a reitoria e as associações vão reagir, não é? Reagir até judicialmente. Ele ainda falou que os professores não estão de greve. As nossas pós-graduações estão funcionando, as pesquisas e orientações de alunos estão continuando. A única coisa que não tem é aula da graduação, por conta do quantitativo de alunos e sem limpeza não dá para nós funcionarmos. Em conversa com os alunos, a reitoria percebeu um grande desapontamento por parte deles. Percebeu um desapontamento, né? Que eles estão querendo retornar. E nós estamos querendo também, professores, estamos querendo também retornar. O problema é impossibilidade devido à falta dos serviços.